Já mostra aqui o spoiler, amigo. Estava tentando ajustar aqui, ó, pra enquadrar que agora a gente vai falar de histórias em quadrinho de Esperança Garcia. Nossa, a gente já tá com o nosso entrevistado aqui no estúdio, né, Victor? Exatamente, o Bernardo Aurélio, muito obrigado aqui pela presença. Tudo bom, Pedro. Boa tarde a você. Gente, no segundo bloco a gente resolveu falar sobre esse assunto, porque teve o Salete recentemente, né? E a gente queria ter a oportunidade de trazer o autor desse livro aqui, que é o Bernardo. Ele com outras pessoas, né, com outros autores, escreveram essa HQ que é inspirada na história da Esperança Garcia, a primeira advogada do Piauí, uma história muito bacana. E tá bem detalhado aqui, a gente tava dando uma folheada, né, amigo? Sim, incrível, viu? É impressionante. E aí o Bernardo, ele é artista visual, quadrinista, né, é o nosso convidado aqui de hoje, pra gente tá falando sobre esse assunto, né, e relembrar que essa HQ, ela foi lançada no Salete de 2023, e foi isso. E eu queria te perguntar como é que foi o processo da criação dessa obra? A gente, primeiro, é... a gente teve um projeto aprovado, né, não posso deixar de falar do projeto Itaú Rumos, né, que foi o que financiou esse quadrinho. Foi o único quadrinho do projeto Itaú Rumos, o Edital de Cultura, e a gente foi selecionado e nós passamos quase um ano fazendo esse trabalho, né? Eu fiz em parceria com o João, ele fez o roteiro, a primeira versão do roteiro, e aí eu fui ajustando com ele algumas coisas, porque eu também editei o quadrinho. Aí eu fui ajudando umas coisas, fazendo umas sugestões no roteiro e tudo. Depois o roteiro ficou pronto, a gente teve, assim, uns três ou quatro tratamentos no roteiro, e aí eu passei quatro meses desenhando, e mais uns dois meses pra fazer a finalização, né, editar, levar pro computador, colocar todos os textos, fazer capa, tudo. Foi um processo bem longo. E as HQs fazem parte da infância, né, a gente sabe que muita gente teve aí com base HQs, o Vitor tava aqui olhando e já tava, meu Deus, eu quero ler, a cara do Vitor. Como é que foi pra você o despertar dessa arte, né, como é que tudo começou, a paixão aí por HQs? Ah, começou quando, eu sempre falo que o quadrinho foi meu, ou o quadrinho foi meu brinquedo favorito, né, assim, a gente sempre, meu pai sempre dava alguns brinquedos, estimulava com, sei lá, com violão de brinquedo, mas acabei nunca, nunca aprendi outra coisa. Na verdade, o que eu mais gostei de fazer foi fazer quadrinho. E eu tô mais novo, de dois irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos, que desenhavam também, meu pai desenhava com a gente. Todo mundo é artista. É, o mais velho virou advogado, parou de desenhar, né. Mas o do meio continuou a desenhar também, então nós, hoje somos parceria, né, eu e meu irmão. Nós temos uma livraria só de quadrinhos e a gente vive de fazer isso. E aí, de brincadeira, virou hobby colecionar, até que eu conheci uma galera e a gente começou a fazer um movimento de quadrinhos aqui em Teresina. Tem um movimento aqui, foi muito forte ali do final de 90 até 2012, 2013. Eu lembro que você fazia alguns eventos, né. Isso, eu fazia a feira de quadrinhos, ela... Inclusive, a feira de quadrinhos está com o edital aberto, a gente está com... Ah, que legal. Deixa eu aproveitar e dizer que a gente está com o edital de inscrições abertas, vocês podem procurar, vai ser a 14ª feira de quadrinhos, que ela parou de acontecer lá em 2013. Eu tô voltando, a princípio é só uma exposição competitiva, então se você desenha, faz ilustração, faz quadrinho, procura a gente nas redes sociais, procura por Bernardo Aurélio, procura a Livraria Quinta Capa, ou então procura diretamente 14ª Feira HQ no site, que vocês vão encontrar um site de financiamento coletivo, que lá tem todas as informações para você participar, se inscrever. Maravilha, eu fico com o vídeo, viu pessoal, você que escreve, que escreve não, que desenha, que tem dom para essa área. E o que eu queria te perguntar, Bernardo, que você tem essa obra aqui, tem outras várias também, aqui contando a história, inspirado na história de Esperança Garcia, mas você tem essas outras obras que contam outras histórias. E eu queria te perguntar, como é que foi se despertar para tentar contar suas próprias histórias? De onde surgiu o start, assim, na tua vida? Assim, eu desenhei um pouco histórias pessoais, né? Assim, eu quis começar a fazer história, na verdade eu sou formado em história, em licenciatura, né? Me formei pela UESP, e aí uma coisa foi levando, comecei a me meter com esse movimento de quadrinhos no Piauí, e comecei a fazer quadrinhos, mas mais quadrinhos de humor, de super-herói. E aí o meu primeiro quadrinho, que teve algum reconhecimento aqui, foi o quadrinho da Batalha do Gênio Papo. Eu fiz o Foices e Facões, a Batalha do Gênio Papo, que é um quadrinho que teve duas edições, está esgotado, eu preciso fazer a terceira. E esse quadrinho eu passei também um ano fazendo, foi um quadrinho bem longo, fiz junto com o meu irmão, com o Caio, que é um quadrinho histórico, depois teve a Esperança, e tem meus personagens, que eu gosto de fazer meus personagens de humor, né? Eu tenho um personagem que é uma sátira de super-herói, que é o Máscara de Ferro, ele é um super-herói em Teresina, né? Então, quais são as dificuldades de ser super-herói aqui em Teresina, né? E aí ele é um borracheiro mecânico, mas a maior parte das vezes são histórias de humor. Eu mesmo apareço escondido aí no meio de uma coisa, ou todo o autor acaba se escondendo um pouco nos seus trabalhos, né? Tá aí, que bacana, viu? Então, deixa suas redes sociais aqui pro pessoal de casa, que tá acompanhando, fica à vontade. A rede que eu mais uso é a minha rede pessoal, isso aqui eu tô fazendo o meu merchan, é Quinta Capa, é a livraria Quinta Capa, procura a gente no Instagram, principalmente, Quinta Capa, que é Quinta Capa Quadrinhos, é a nossa livraria. Maravilha. Ou pode me procurar lá, Bernardo Aurélio também, Instagram é a rede pessoal que eu mais uso, pode procurar lá a gente, que a gente vai dar um feedback se você desenha, se você gosta de quadrinhos. E pra quem tá começando assim, né? Às vezes muita gente tá em casa assistindo, se inspira, né? Crianças também, adolescentes que tem o dom ali de desenhar, pra quem tá engateando, quer desenvolver mais nessa arte, qual o conselho, qual a dica que você dá? Tem o projeto que você acabou de iniciar também, né? É, tem o projeto, infelizmente o projeto não tem a categoria iniciante, né? Não é dividido entre amador e iniciante. Mas assim, a maior parte das pessoas que participam estão na faixa de 15 a 20 anos, né? A maior parte dos inscritos, as pessoas mais profissionais que estão com mais idade na área, normalmente não participam do evento, né? Mas a gente não tem essa categoria, mas pode participar da feira de quadrinhos. E a dica que eu dou é realmente o trabalho de continuar fazendo, né? De continuar fazendo, de continuar lendo, procurar ler. Hoje em dia nós praticamente não temos mais banca de revista. Infelizmente. Então você tem que procurar esses quadrinhos nas redes sociais, tem muita gente fazendo online, muita gente distribuindo seus quadrinhos de forma digital. Então você, apesar de não ter banca, a facilidade de encontrar quadrinhos é muito grande. Sim. A Esperança Garcia, ele é um quadrinho gratuito na internet. Vocês podem procurar a gente no nosso site da Livraria Quinta Capa, tem uma aba lá, tem uma versão em PDF, que é gratuito se você quiser ler, dar uma olhada num quadrinho, ver como a gente fez, e depois bater um papo é possível também, sem problema, né? A gente fala de história em quadrinhos, a gente também remete a uma parte muito saudosista, e nostálgica, porque muita gente cresceu ali na década de 90, até pros anos 2000, porque eu também perguntei um pouco dessa parte, lendo gibis ali que tinham nas bancas, né, que vinham com brinquedinho e tal. Então eu sempre, eu cresci, na verdade, lendo também esses gibis e também tendo contato com os HQs da Marvel, eu tenho até hoje, né, tenho até hoje os HQs naqueles mais antigos, do Cadarelo do Zodíaco, eu tinha também que estar lá em casa até hoje, né? Então muita gente cresceu nesse sentido, né, e isso também remete muito à importância da leitura, não é isso? Sim, e assim, pra gente que viveu assim esse, que eu também peguei muito da década de 90, né, comecei a ler ali, principalmente, né, e hoje em dia a década de 90 são os novos anos 80, né? É, isso é verdade. A gente tem uma nostalgia muito grande de volta com os anos 90, tem muita coisa dos anos 90 sendo relançada hoje, já pra galera que tem mais de 30, mais de 40, procurar, né, tem muita coisa boa nas livrarias e algumas editoras estão se focando nisso, né? Até hoje eu compro minhas HQs em uma banca que ela resiste até hoje, ali perto do Pão de Açúcar na Frença da Fim, eu compro as minhas lá, inclusive eu queria mandar um abraço pro amigo Lucas Emanuel, que é quem me ajuda a comprar as minhas HQs lá da Marvel. É uma banca do São Cristóvão, né? Isso, exatamente, eu compro lá, né, então é algo realmente muito saudosista, porque é diferente, né, quem teve o contato ali, quando era um pouco menor, ali nos anos 2000, é diferente, né? E hoje eu tenho lá no meu quarto, tudo bonitinho lá, guardadinha, capa dura, então é muito bacana ter. Ele é tão geekzinho. É tão nerd, é tão nerd, é tão galera, então, queria agradecer aqui ao Bernardo Aurélio pela presença, pela disponibilidade. E pedir pra ele também falar, né, onde é que a gente encontra a HQ. Pronto, tem até a versão, só repete pra gente, pro pessoal de casa aí. Se você quiser a versão impressa, digital, você pode procurar o site da nossa livraria, a Quinta Capa, que lá tem uma aba pra você fazer o download gratuito. Se você quiser, você pode procurar a nossa loja física, nós temos uma loja física. Maravilha. A Quinta Capa, que fica próximo à Universidade Federal, né, ou então ela tá na Amazon também. A gente tá vendendo, a gente vende online pela Amazon, se você quiser a versão física. E aí, se você comprar física, a gente pode mandar um autógrafo, fazer um desenhozinho, fazer uma coisa. Isso aí, muito massa. Bernardo, muito obrigado aqui pela presença, mais uma vez, pela disponibilidade. E o Aminado está à disposição, né? Pronto, isso aí fica pra vocês, ser decido aí como é que faz. E aí, é do Aminado. Vai dar briga. Vai dar briga, porque eu quero. Tá aí. Foi, gente, muitíssimo obrigada.